Como é que estão seus cabelos agora na quarentena? Gente, quem não cuidou dos cabelos, quem precisa dar um jeito, fazer aquele cronograma capilar, deixar o cabelo em dia, fala com a Dani. A Dani Villes faz um trabalho maravilhoso. Ela atende ali no Marcelo, na Anitta Garibaldi, entre a Rengans e a Carlos Traim Filho, mas ela também vai a domicílio e já está atendendo com horários reduzidos, com toda a segurança, e é com ela que nós vamos conversar agora. Fala, Dani! Oi, meninas, tudo bom? Estou passando aqui para avisar que eu voltei atendendo no meu horário normal, das novas 19 horas. A gente está tendo todo o cuidado e também eu tenho uma sala privada, então eu atendo uma cliente por vez agora e a gente conta o tempo de 30 minutos entre um atendimento e outro, justamente para ter a higienização tanto da sala, quanto do material e tudo onde a cliente acabou passando, né? Como lavatório, bancadas, cadeiras e etc. Também estou passando aqui para avisar vocês que agora não tem desculpa, nós estamos com alguns kitzinhos home care. O que são os kitzinhos? A gente prepara a coloração e tu mesmo pode aplicar em casa. Então, adeus brancos! E também as clientes que querem dar seguimento no cronograma, ou começar um cronograma novo, a gente está com todo o kit protocolo SOS, que ele faz toda a recuperação de fio e a gente passa todo o protocolo, que é da hidratação, reconstrução e nutrição e outras reposições. Então, qualquer dúvida, me chamem que a gente esclarece. Tchau, tchau!